Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Artes e Mimos da Vovó. E o vídeo de hoje a gente vai tá mexendo no nosso guarda-roupa aí, transformando algumas roupas aí que a gente não quer mais, né? A gente tá até enjoado de ver roupa nossa aí, ou que não serve, ou que já caiu da moda, né? É igual essa calça aqui, tem muita gente aí que tem essas calças boca de sino aqui, que tá querendo diminuir aqui a boca, né? Da calça. Então eu vou tá mostrando hoje como a gente diminui a boca da nossa calça aqui, ó, tá? E vou tá trazendo mais vídeo aí também, a gente vai reformar o nosso guarda-roupa, porque os tempos aí tá difícil, né gente? As roupas tá tudo cara, né? Então vamos abrir o nosso guarda-roupa aí, vamos transformar as nossas roupas aí, inclusive tem roupa nossa aí que a gente não usa, que dá até pra gente fazer umas roupinhas aí pras nossos pequeninos, né? Vestido que a gente não usa mais, transformar em vestidos infantil, é o que eu vou tá fazendo aqui no canal, tá bom? Eu tenho umas roupas minhas aí que eu vou tá transformando aqui pra minha neta, pras minhas netas, né? Blusinha, topzinho, resto de tecido pra fazer shortinho, né? É, bustezinho, tem bastante coisinha aí que a gente vai tá bolando aqui agora no verão, pra gente tá mexendo no nosso guarda-roupa, né? Vamos tá fazendo coisa bonita aqui, ó, então vem comigo, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu joinha aí, bora lá então, pra gente transformar essa calça aqui, deixar ela mais estreita aqui a nossa barra, vamos lá então pro nosso passo a passo, vem comigo! Pra gente começar então, a gente vai trabalhar pelo lateral da nossa calça, tá gente? Nós vamos fechar essa calça, deixar a boca mais estreita aqui, nós vamos trabalhar na lateral da calça, não pelo lado aqui de dentro, nós vamos trabalhar pela lateral aqui da calça. Vou abrir ela aqui, ó, pra você estar dando uma olhada, tá? Aqui tá a frente da calça, nós vamos trabalhar na lateral dela aqui, tá? Então, nós vamos fechar por aqui, tá bom? Eu vou fechar aqui 4 centímetros, tá bom? Eu vi, eu vesti a calça e eu quero fechar 4 centímetros. Sempre que vocês vão fechar qualquer calça ou centímetros, vocês sempre começam de onde tá o joelho, tá? Vocês vão, medem aí, onde a calça de vocês fica no joelho, é a partir dali que vocês vão iniciar o fechamento da boca, tá bom? Então, essa é a dica. Como eu quero fechar 4 centímetros aqui, então, nós vamos iniciar e mostrar agora pra vocês como a gente vai fazer. Eu já deixei aqui até um pedaço já aberto, tá? Nós vamos desvirar essa calça, agora vamos colocá-la do avesso, pra gente começar. Eu já medi, já vi que eu quero 4 centímetros pra mim fechar, ok. Então, vamos desvirar ela aqui do avesso, tá bom? Lembrando que nós vamos trabalhar com a lateral dela, não o lado interno da calça, tá? Da nossa perna, nós vamos trabalhar com a lateral de fora da barra, tá bom? Então, vamos lá. Já desvirei a calça aqui, ó, olha só, pelo lado do avesso, tá bom? Então, eu já sei que eu vou fechar 4 centímetros dela. E eu já desmanchei aqui um pedaço aqui, ó, da barra, que a gente vai ter que desmanchar, tá vendo, gente? Ó, não tem a nossa barra feita aqui, ó, nós vamos ter que desmanchar ela um tanto assim, tá, ó? Tá bom? Vocês veem, desmancha também até um tanto aqui, ó, pela costura também. Lembrando que é o lado de fora da calça, tá? Não a parte interna da coxa, parte de fora da coxa. Então, nós vamos descosturar um pedaço aqui, ó, aqui da nossa barra, tá? Que eu já fiz um pedaço aqui. E vamos medir assim, gente, ó. Eu vou vir aqui, ó. Eu desmanchei um pedaço da barra, que eu dei um tanto desse aqui, tá? Esse tanto aqui, ó. Olha lá. E um tanto da costura e um tanto da barra que eu desmanchei, tá bom? Eu vou vir aqui agora. Vou fechar bem aqui. E aqui, ó, tá vendo a nossa costura aqui, tá vendo, ó? Onde que tava aqui costurada a nossa barra, ó? Que eu descosturei. A partir daqui, eu vou vir aqui da costura até aqui. Eu vou marcar quatro centímetros, que é os quatro centímetros que eu vou querer tirar da minha calça. Então, eu venho, ó, alinho bem aqui, ó, onde que tava a costura, tá vendo, ó? Que eu descosturei, ó, aqui, ó. Venho aqui e marco quatro centímetros aqui, ó. Olha só. Quatro centímetros, tá bom? Que é onde eu quero o tanto que eu quero. Marquei ali. E eu vou vir aqui, onde é mais ou menos o meu joelho, tá? Da calça. E vou, gente, fazer assim, ó. Arrumar bem aí, ó. Esse aqui é o nosso lado de fora da calça, né? Eu vou vir aqui, gente, ó. Até aqui, onde é o meu joelho, mais ou menos, da minha calça. E vou fazer isso aqui, ó. Pra fechar. Venho aqui, ó. Alinho bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Onde eu marquei os quatro centímetros. E vem. E vou fechar aqui, tá, ó? E faço um risco, ó. Aí, gente, pessoal. Isso aí é o tanto que vocês vão querer fechar, tá? Se vocês quiserem fechar lá de cima, até aqui embaixo, vocês podem ir fechando, tá? Pode fechar o tanto que vocês quiserem. Só faça isso aqui, ó. Bem certinho aqui, ó. Tem que tá bem alinhadinho, tá? Do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui na outra. Eu vou desmanchar a minha barra aqui e volto já aqui com vocês pra tá colocando tudo junto, os dois lados, pra ficar igual. Meus amor, ó. Como eu já marquei aqui, né? E também descosturei o outro lado aqui, igual esse aqui, que eu já marquei os quatro centímetros. Nós vamos agora, ó, alinhar bem as duas pernas, tá? Pra ficar certinho aqui, ó. Bem bonitinho, tá? Pra gente tá também fazendo essa medição na outra parte, pra ficar tudo igual, tá vendo, ó? Eu vou vir aqui, ó. Essa parte que eu risquei e eu vou vir aqui e vou marcar aqui também meus quatro centímetros aqui, tá bom? Vou vir aqui, igual foi marcado na outra ali, eu pego aqui, ó. E marco meus quatro centímetros aqui, pra fazer igual da outra, tá? Igual essa parte aqui, ó. Que vai ficar idêntica, tá? Então, eu venho aqui, já marco também com o meu risco aqui, que vai dar... Eu marquei essa parte aqui, ó. Eu venho, só faço isso aqui, ó. Certinho, ó. Porque eu sei que vai dar aqui, ó. Venho e uno também. Aqui, com esse aqui, ó. E eu já venho riscando também essa parte, ó. Tá vendo? E nós vamos passar a costura em cima da marcação aqui, ó, tá? Que a gente fez. Bem em cima. A agulha da máquina tem que ser bem em cima desse risco aqui que a gente fez. Tá bom? Se vocês quiserem já cortar já essa parte aqui grossa, você já pode cortar. Se quer costurar primeiro aqui, onde que a gente já fez a marcação e depois cortar, também pode. Eu vou costurar, depois eu vou cortar. Bora lá pra máquina? Lembrando que se vocês for cortar antes de ir lá na máquina ali e costurar, vocês já deixam o espaço pelo menos de um centímetro aqui, gente, pra você estar fazendo um zigue-zague pra acabamento ou passando na overlock, tá bom? Se vocês for cortar primeiro antes de costurar. Bora lá, então. Então, vamos costurar aqui. Bem em cima da nossa marcação que a gente fez, ó, tá? Começar aqui, antes que a gente já marcou e vamos descer até lá embaixo. Nós colocamos assim já, ó, meio aqui. Com o nosso pé de máquina, a gente já vai colocar assim, não reto aqui, tá gente? A gente já começa já meio de ladinho aqui assim, ó, ó. Que é onde que a gente marcou e a gente vem com a nossa quina reta, a gente vai pegar certinho onde a gente fez, tá bom? Olha lá, o nosso risco aqui, ó. Começa com o retrocesso certinho aqui, ó. E vem, eu tô fazendo com linha comum mesmo, tá? Porque eu não tenho a linha que a gente costura jeans. Então, eu vou fazer com a minha linha normal mesmo. Aí, eu venho, ó, costurando bem em cima do risco que eu fiz, ó. Pra não perder a marcação. Vou chegar até lá embaixo, ó. Vou fazendo as duas pernas. Chegar até aqui na barra, ó. Até aqui embaixo, tá gente, ó. Até aqui. Ó, vou chegar até aqui, tá? Eu vou cortar agora e vou deixar um centímetro pra acabamento, tá bom, ó. Eu vou passar essa barra aqui na minha overlock. Vocês podem tá também fazendo aí no zigue-zague. Olha aqui, meus amores. Já passei lá o overlock. Aqui na overlock que eu passei, eu já, eu... Na marcação que é onde que eu iniciei a costura aqui na lateral. Uns dois dedos pra cima que eu inicio pra passar o overlock, tá? Pra tá unindo os dois pontos, tanto da ponto da overlock industrial que já tava aqui, quanto a minha overlock aqui de casa, pra ficar os dois pontos certinho, tá? Quando a gente for costurar. Então, eu já overloquei até aqui embaixo, ó. Agora, a gente vai fazer a barra. É simples a barra. Agora, é só a gente acompanhar igual tava, né? Dobrar aqui certinho, ó. E passar a costura aqui, tá? Igual tava mesmo na anterior. Logicamente que vai ficar com essa diferença aqui, porque eu não vou ter a mesma cor aqui da linha industrial, tá? Então, é, vou passar a que eu tenho aqui mesmo. Então, é só a gente dobrar como tava antigamente aqui na barra e passar a nossa costura aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aí, gente, ó. Passei aqui, tá? Fica branquinho, tá? Porque eu coloquei... Coloquei aqui pra vocês tá dando uma olhada, ó. Mas aí, vocês podem tá colocando na cor azul ou uma cor que dá certo aqui com a cor aqui da fábrica aqui da jeans, tá? Vou fazendo as duas barras aqui e já vou desvirar. Então, vamos lá. Desvirar aqui a calça Vou mostrar pra vocês como que ficou a boca. Com certeza fica bom, porque não tem nada a ver com aquela boca de calça sino que tava, né, gente? Agora a gente vai usando, né? Porque é muito bom a gente tá informando nossas roupas, né, gente? Olha só, ficou... Eu gostei, tá? No resultado. Gostei bem, sim, do resultado. Vou usar com certeza, tá? Olha só. Diminuiu bem, tá? Ó. Do jeito que tava. Eu gostei muito do resultado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem gosta, sim, de vídeo como esse aí, ó. Deixa o seu joinha que vai ter mais novidades aqui no canal. A gente vai tá reformando mais roupa aqui, tá? De roupas aí que a gente tem o nosso guarda-roupa, a gente vai tá transformando em outras peças aí legal pra gente tá usando no verão. E também, gente, vou tá fazendo peças aí. Por exemplo, eu tenho alguns vestidos ali que eu não uso mais. Eu vou tá fazendo conjuntinho pras minhas netas, né? De blusinha, shortinho, coisa simples que dá pra aproveitar. Então, vamos aí reformar os nossos guarda-roupa aí. Tirar as roupas que a gente tem, que a gente não usa aí. E bora tá consertando elas e reformando, customizando elas. Que fica bem legal. Então, você que gosta de vídeo aí desse jeito aí, curte aí. Deixa o seu joinha aí e se inscreve pras novos vídeos que virão. Um beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.